Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai falar das comissões permanentes do Congresso, conhecidas também como comissões temáticas, colegiados importantíssimos para quem quer entender o processo legislativo, um espaço de atuação de deputados e senadores e também um espaço de atuação de lobistas dentro do parlamento. E essa conversa vai se dar ao som da Lue. Bom, a gente costuma tratar aqui, às vezes, de temas de fundo como nacionalismo, marxismo, ideologia e, às vezes, também de temas que, a princípio, podem parecer meio chatos, mas que, na verdade, são super importantes para entender política. As comissões temáticas do Congresso estão nesse rol, porque é um tema que ajuda a gente não apenas a entender política, mas também a entender como se faz política. O que são essas comissões temáticas? Elas são um espaço inicial de debate e votação de projetos de lei e propostas, no geral, que tramitam no Congresso. São grupos menores de parlamentares que trabalham em salas separadas. É nessas salas que a disputa política começa. Uma disputa que envolve os vários atores interessados no tema de que trata o projeto, de movimentos sociais a lobistas empresariais. É dali que saem os textos que acabam sendo votados no plenário, sempre com pareceres favoráveis ou contrários. E tem muita coisa que é aprovada ali mesmo, sem precisar ir para o plenário onde estão todos os parlamentares, como a gente vai ver mais para frente. Existem comissões que tratam de temas específicos, como o da agricultura, da educação e da cultura. Outras são mais gerais, como a Comissão de Constituição e Justiça, que avalia se o projeto está de acordo com a legislação. Essa, aliás, é uma comissão poderosa e cobiçada, tanto na Câmara quanto no Senado. Todos os projetos de lei passam pela CCJ, sigla pela qual ela é conhecida. Muita coisa é barrada ali, caso seus integrantes vejam que a proposta não é legal. Quando se trata de PEC, uma proposta de emenda constitucional, é essa comissão que avalia o texto primeiro. Lembrando que tem uma comissão dessa para a Câmara e outra para o Senado. É a CCJ ou CCJC, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É a mesma coisa, é uma questão só de terminologia. Mas cada casa também tem suas comissões específicas. A Câmara tem mais de 20 comissões permanentes. O Senado tem menos, pouco mais de 10. Normalmente, um parlamentar que atua numa área específica ou tem uma base eleitoral ligada a essa área busca integrar uma comissão que trata do tema. Quem é ligado ao movimento de defesa do consumidor vai querer fazer parte da Comissão de Defesa do Consumidor. Quem é ligado à educação vai querer fazer parte da Comissão de Educação e assim por diante. Além das comissões temáticas permanentes, existem também as comissões temporárias. Se um projeto trata de um assunto amplo que envolve temas de três comissões, por exemplo, é criada uma comissão especial temporária para tratar só do projeto. Assim, ele não precisa passar por várias instâncias. Um projeto de lei sobre educação rural, em vez de passar por pareceres das comissões de educação, agricultura e meio ambiente, além do parecer e do aval da CCJ, seria analisado por uma comissão temporária apenas. Mas como é que os parlamentares se dividem? Como é que o parlamento escolhe quem vai participar de qual comissão? Tudo passa pelos partidos, pelos líderes dos partidos. E a distribuição do comando das comissões e de seus integrantes entre os partidos é feita de acordo com o tamanho de cada legenda e do bloco a qual ela pertence. O partido com mais força tem o direito de ser o primeiro a escolher a comissão que preferir. Depois, o segundo da lista escolhe a sua e, assim por diante, até completar o total de comissões. E, obviamente, os partidos têm seus acertos internos para ver quem vai estar em cada comissão. As direções da Câmara e do Senado são responsáveis por esse cálculo de quanto cada partido vai ter. E elas elaboram a lista da ordem em que os partidos devem manifestar essa escolha. Lembrando que o número de vagas em comissões varia. Algumas, como a CCJ, têm mais de 60 integrantes na Câmara, por exemplo. Isso só entre os titulares, porque as comissões ainda têm os seus suplentes. Mas vamos avançar. Para a gente enriquecer essa conversa, a gente falou com a Graziella Aguiotti-Testa, doutora em Ciência Política, que estuda o tema. Primeiro, ela falou para a gente sobre a importância dessa comissão temática ou permanente no processo legislativo. Ouça. Bom, na Câmara são 513 deputados e no Senado 81 senadores. É preciso organizar esses trabalhos de forma que se possa tomar decisões organizadamente. Você não consegue, é muito difícil, no ambiente, por exemplo, do plenário da Câmara, você coordenar 513 pessoas falando. Então, o que se fez foi separar, foi fazer uma organização dos trabalhos e essa organização foi feita baseada em temas. Por que elas são tão importantes? Em primeiro lugar, elas são importantes porque nas comissões a parte fala pelo todo. Isso é, a maior parte das coisas que são aprovadas na Câmara, por exemplo, elas só passam pelas comissões, elas sequer vão ao plenário, elas saem da comissão da Câmara e vão direto para a comissão do Senado. O regimento quis que essa fosse a regra, que alguns projetos de lei de exceções, algumas exceções, tivessem que passar pelo plenário. Você tem outros tipos de projetos, por exemplo, como as propostas de emenda à Constituição que necessariamente vão ao plenário, ou as medidas provisórias, tudo que vem do Executivo vai ao plenário. Mas muita coisa é aprovada somente pelas comissões. Interessante isso, né? Se já existe ali um entendimento razoável entre os parlamentares sobre o projeto, ele já é aprovado. Isso acontece com as questões mais simples. Porque se 10% dos deputados assinarem um requerimento, o texto tem que ir para o plenário. Se tem um entendimento geral, faz a chamada tramitação conclusiva na Câmara ou tramitação terminativa no Senado. Mas a Graziela tem algo mais para destacar sobre a importância das comissões. Ouça. A segunda coisa que faz com que as comissões sejam fundamentais e sejam particularmente importantes no Legislativo é que é no ambiente das comissões em que você tem o principal ganho informacional no processo decisório. O que isso quer dizer? Existe projeto de lei sobre tudo quanto é coisa que se pode imaginar. Desde um projeto de lei sobre educação até uma coisa muito técnica relacionada a um determinado produto químico ou enfim. É no ambiente das comissões em que você vai poder consultar os especialistas, em que você vai designar um deputado que se chama o relator ou relatora, que vai coletar essas informações e vai trazer para os demais membros da comissão para que eles possam deliberar e tomar uma decisão bem informada. Então, daí a importância no caráter de informação das comissões permanentes. Agora, vamos tentar entender por que é importante olhar para essas comissões. Por que é importante que o público geral olhe para essas comissões? Os eleitores. É no ambiente das comissões onde o processo legislativo é um pouco mais pausado, onde você tem tempo de debate, é onde se formam os acordos, é onde se discute. É aí também que você tem a participação da sociedade civil. Então, é muito mais comum se falar em audiência pública na comissão do que de participação na sociedade civil quando chega no ambiente do plenário. O plenário, normalmente, é a última etapa do processo legislativo e a pauta do plenário é muito cara, porque tem muita coisa pronta para a pauta e pouco espaço de pauta no plenário. Nas comissões, esse espaço é menos escasso. Então, uma vez que você tem maior tempo de reflexão, uma maior apreciação do mérito dos projetos de lei, é aí também que você tem a participação da sociedade civil. Então, normalmente, quando você vai ter um projeto de lei que diz respeito, não sei, aos atingidos por barragem, você vai trazer a sociedade civil, vai trazer aqueles membros da sociedade civil organizada, os responsáveis pelo movimento, eles vão falar nessa audiência pública, você vai trazer os representantes das meninadoras, você vai trazer diferentes representantes da sociedade civil, onde ela vai poder se manifestar. Em 2015, o professor Manuel Leonardo dos Santos, da Universidade Federal de Minas Gerais, publicou um estudo que mostra a preferência dos lobistas pelas comissões temáticas. Só uma ressalva, porque quando a gente fala de lobista, pode soar algo irregular e legal, mas a atuação de lobistas, apesar de não ser regulamentada no Brasil, tampouco é proibida. Bom, mas voltando. Os lobistas preferem as comissões temáticas, preferem atuar dentro dessas comissões, atuar entre os líderes partidários, atuar na direção da Câmara ou do Senado, atuar no plenário. Isso porque tem uma questão de ordem prática aí. Nas sessões do plenário da Câmara, só entra quem tem credencial da casa, por exemplo. Já na comissão, qualquer cidadão pode participar. É um ambiente mais favorável para que o lobista ou eleitor se aproxime do congressista ou de seus assessores para apresentar pedidos relativos a projetos de lei que estão em tramitação. Se você está lá dentro da Câmara, em Brasília, por exemplo, pode passar por lá. O lobby é a influência de entes da sociedade civil e de empresas, enfim, de diferentes setores sobre as decisões que são tomadas no governo. Pode ser no legislativo, pode ser no executivo, enfim, nesse caso especificamente no legislativo. Eles têm uma presença muito forte nas comissões porque é onde eles tentam... Em primeiro lugar, como eu falava a respeito da participação da sociedade civil, como é onde o processo legislativo acontece lentamente, é onde é mais fácil você conseguir argumentar, você trazer novos argumentos, você trazer novas informações. Em segundo lugar, muitas vezes os grupos de lobby são também aqueles que trazem informação, que têm informações que muitas vezes não têm disponível o parlamentar ou então têm de forma mais organizada ou mais enviesada para o parlamentar. Então, como esse é esse ambiente informacional que eu falava antes, é nesse ambiente que os grupos de lobby vão tentar influenciar a decisão do relator e dos demais membros da comissão que vão votar. A gente perguntou para a Graziella o seguinte, apesar de legítimo, existe algum momento em que o lobby se transforma num problema? Bom, há quando ele é desproporcional, há quando há uma cobrança direta, eu financei a sua campanha, você precisa votar comigo. Há quando existem trocas que não são morais ou legais. A gente não tem uma regulamentação do lobby no Brasil, isso inclusive é um problema, porque seria mais fácil definir o que é moral e o que não é moral se você regulamentasse o que é legal e o que não é legal, tá certo? Então, não é um problema que as entidades organizadas tragam as suas posições a respeito do que elas querem. Há um problema quando elas impõem ou quando elas fazem trocas monetárias ou de outras ordens que prejudicam o caráter democrático das decisões. É, gente, aí a gente está no campo da corrupção. Mas voltando ao lobby legítimo, de pressão, esse estudo do professor da UFMG, que eu citei um pouquinho antes, mostrou também que, dentro das comissões, o parlamentar mais importante no que se refere ao lobby, ou seja, o parlamentar preferido do lobista, é o relator do projeto de lei. É ele que vai escrever o texto final. A gente perguntou para a Graziella o seguinte, esse corpo a corpo, com os deputados, essa pressão externa, é mais comum na Câmara dos Deputados, conhecida como a Casa do Povo, ou no Senado. A Câmara tem mais gente, né? Ela tem mais gente e as comissões têm mais integrantes, consequentemente. Então, eu acho que é mais fácil conseguir esse contato na Câmara. Mas, eu acho que uma coisa que pesa também é qual é a Casa Iniciadora. Via de regra, a maior parte das proposições se iniciam na Câmara. Então, eu acho que por isso também tem mais na Câmara. Mas, no caso de se iniciarem no Senado, eu acho que seria no Senado. Porque eu acho que esse primeiro relator que vai pegar essa proposição na mão, ele tem muito poder, ele vai dar o tom, assim, né? E é até interessante a gente pensar nisso. Tem uma ordem pré-determinada que vai fazer a proposição passar por diferentes comissões. Na Câmara e no Senado, a última comissão é sempre a CCJC, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, certo? Também é como, eu brinco, eu falo que a CCJC, ela é um plenarinho, né? Porque ela, nos casos das proposições conclusivas ou terminativas, que são aquelas que eu falava para vocês, que elas não vão ao plenário, elas saem da comissão direto para a fase seguinte do processo legislativo, o último lugar que elas vão passar vai ser a CCJC. Então, lá, a pauta, ela é mais tomada, é um tempo um pouco mais caro que as demais. Agora, por que as comissões permanentes na Câmara e no Senado são importantes para o mandato dos parlamentares em si? Porque eu acho que é onde eles vão conseguir, primeiro, é onde eles vão ter mais espaço para atuação, especialmente o parlamentar de primeiro mandato, que está começando, ele consegue ter mais atuação efetiva no âmbito da comissão do que no âmbito do plenário. O plenário, ele é mais o reino dos partidos, eu falo que o plenário é o reino dos partidos, é onde você tem uma orientação de voto que é colocada claramente, tem muitas sessões e muitos processos que passam somente pelo líder partidário no plenário, né? Na comissão, não. Na comissão, existe um pouco mais de autonomia, né, do parlamentar. E é onde ele vai conseguir também dar uma cara para o mandato dele, né? Ele vai conseguir falar, bom, eu estou na comissão, não sei, de relações exteriores, eu sou o cara das relações exteriores, eu estou na comissão de meio ambiente, eu vou construir uma carreira política fundada no tema do meio ambiente. E é, inclusive, ou pelo menos deveria ser esse tipo de conhecimento que ele adquire participando nas comissões que podem, inclusive, um dia levar uma indicação dele a ministro do mesmo tema, né? Inclusive, no início, quando da Constituição, quando da prorulgação da Constituição, as comissões na Câmara e no Senado, elas eram equivalentes aos ministérios, você tinha temas semelhantes. Então, eu acho que o parlamentar, ele consegue dar essa cara, consegue dizer a que veio quando ele faz essa opção temática, quando ela é uma opção, né? Vamos dar um exemplo sobre esse interesse de atuação. A gente tem visto, aqui no Brasil, um fenômeno recente que é a busca de parlamentares evangélicos, da bancada evangélica, para integrar ou comandar comissões de direitos humanos. Isso porque é ali que vai se dar o debate sobre a criminalização da homofobia, por exemplo. E esse é um tema caro aos grupos evangélicos, que são contra essa criminalização. Muito da pauta conservadora da legislatura de 2015, que é a legislatura passada, tramitou e fez barulho nas comissões, que aprovaram restrições, por exemplo, ao aborto legal. E depois, a pressão das mulheres. E aqui vale lembrar daquele momento, que ficou conhecido como Primavera das Mulheres, em 2015. Depois, essas manifestações, comandadas por mulheres, acabaram fazendo os deputados frearem a tramitação do projeto. É isso. No processo legislativo, o debate é feito, às vezes o texto é aprovado em alguma comissão, às vezes fica pronto para ir para plenário, mas se durante um debate público ocorre uma pressão popular, os rumos do projeto mudam. A tendência é que o parlamentar queira ir atrás da sua área de atuação, mas ele vai depender também do espaço que ele tem dentro do partido para isso, sem falar que você tem comissões mais cortejadas do que as outras. Eu falava da CCJC, você também tem a Comissão de Finanças e Tributações, que são mais atuantes e elas normalmente têm mais visibilidade. Então, elas costumam ser mais buscadas por aquele parlamentar que tem uma ambição política mais distante, por assim dizer. Essa Comissão de Finanças e Tributação, que a Graziella citou, analisa se o projeto de lei está adequado do ponto de vista de indicação da fonte de recursos necessária para a sua execução. A maioria dos textos passa por esse colegiado. Agora, vamos entrar numa parte mais controversa da conversa, que é justamente o fato de muitos parlamentares quererem atuar em áreas ligadas a seus financiadores de campanha. Em 2011, tem um exemplo disso. O Estadão fez um levantamento que revelou que pelo menos 19 dos 30 integrantes da Comissão de Minas e Energia receberam doações de empresas do setor para suas campanhas. Esse é só um exemplo que continuou se repetindo em algumas outras legislaturas. Lembrando que, a partir de 2015, o Supremo interrompeu esse processo de doação de empresas. E os candidatos passaram a ser financiados por fundos públicos e também por pessoas físicas. Mas as empresas saíram do jogo. Pois bem, a questão aqui é a seguinte. É comum ou continua comum parlamentares procurarem comissões ligadas a temas de interesse de seus próprios financiadores, agora financiadores de pessoa física? E isso é um problema? Isso é um problema. Isso é um problema, especialmente quando o parlamentar se torna refém do financiador, certo? Quis o sistema político brasileiro, mais recentemente, numa decisão recente, que não seja legal a doação de empresas para a campanha de parlamentares. Então, uma vez que é ilegal, se tornou cada vez mais complicado se falar nisso. É moral? Do ponto de vista moral, eu não acho que seja um problema em si o parlamentar adotar a agenda de um determinado grupo. Então, muitas vezes, não sei, o parlamentar veio da indústria. Ele, inclusive, alçou a carreira política dele a partir do contato que ele tem com membros da indústria. Ou, enfim, é quase natural que você assuma que ele vá atrás desses interesses. Existe um problema quando você não tem a contabilidade necessária. O que é a contabilidade? Esses eleitores que votaram nesse parlamentar, eles não poderem acessar a informação do que ele está fazendo. Então, seria interessante que, por meio do voto, ele fosse retirado se ele estivesse fazendo um trabalho mais para o seu financiador, pensando somente na sua própria reeleição egoisticamente, do que no eleitorado que o elegeu. Tá certo? Então, a gente volta para um aspecto que a gente fala muitas vezes e que não custa repetir, é a importância da transparência da parte dos governos e da participação política da parte dos cidadãos, né? Para que isso seja resolvido pelo método mais democrático que existe, que é a não reeleição. É isso aí, pessoal. Vamos agora para a nossa dica de livro. E quem dá a dica é a jornalista e escritora Marcela Franco. Vai lá, Marcela. Bom, a minha dica de leitura é o Como Conversar com o Fascista. Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro, da filósofa Márcia Tiburi. Esse nome é tão oportuno que pode até parecer que a Márcia publicou esse livro agora, em janeiro de 2019. Mas a obra, na verdade, foi lançada lá em 2015 pela Editora Record. Naquela época do lançamento, rolaram várias críticas, dizendo que a autora teria sido exagerada a usar a palavra fascista no título. Só que a Márcia é uma escritora de mão cheia, tanto de não-ficção quanto de romance, e é também uma professora maravilhosa. E assim como são todos os docentes geniais, ela sabe usar a ironia de uma maneira tão fina que às vezes passa despercebida por quem está um pouco desatento ou até um pouco desinformado. O fascista a que a Márcia se refere não é apenas aquele fascista do Estado, líder político, que se elege apoiado em um discurso de ódio, segregação. É ele também, claro. Mas esse fascista do livro é, do mesmo modo, aquela pessoa que ocupa diversas posições na vida da gente. Ele pode ser o nosso chefe, nosso pai, nosso amigo, nosso namorado. Ele pode ser homem, ele pode ser mulher. Mas uma coisa que a gente sabe que ele vai ser sempre é alguém manipulador, cínico, um cara fã de fake news. E, acima de tudo, ele é uma pessoa incapaz de raciocínios muito complexos. Nesse livro a gente encontra também todos os microfascismos do cotidiano e aprende um pouquinho mais sobre assuntos como histeria de massa, assédio, estupro, linchamento. Aliás, é quase premonitório que a Márcia tem escolhido para assinar o prefácio, ainda lá em 2015, o amigo Jean Wyllys, que recentemente, como todo mundo sabe, decidiu não tomar posse em seu novo mandato de deputado em razão das ameaças que sofreu. Em um trecho do livro, a Márcia relembra que os tempos andam tão sombrios e olha que ainda faltavam quatro anos para 2019. Que é normal a gente se sentir inadequado na hora de expressar sentimentos positivos de afeto. A reflexão está lá num capítulo chamado Mais Amor, Por Favor. Que é, aliás, outra bola dentro dessa obra fundamental para quem quer se relacionar melhor politicamente e com o outro no geral. Com produção de Laila Moala, em colaboração de Ricardo Monteiro e músicas da Luê, a gente termina aqui mais um Politiquês. Eu espero você na próxima. Valeu! Vejo o tempo passar sem me preocupar Que o meu caminho eu mesmo invento Que o meu caminho é muito mais tão bom Que o meu caminho é muito bom Que o meu caminho é muito mais e muito menos Que o meu caminho é muito menos